Pessoal, a gente vai começar, então, a primeira aula teórica, vamos dizer assim, desde o curso, certo? Então, eu já falei um pouquinho pra vocês da disciplina, apresentei a disciplina, falei das provas, do cronograma e tal, que toda a informação, que toda a informação tá, que toda a informação tá nesse endereço aqui, certo? Esse é o endereço base, esse é o endereço inicial, pra qualquer dúvida de vocês. Não esqueçam disso, a única coisa que vocês tem que anotar, pra sempre, vamos dizer assim. E a ideia, então, é que a gente fale um pouquinho sobre introdução à programação, ou programação, né? Então, talvez algumas perguntas iniciais que vocês possam ter aí. Aí, de novo, talvez vocês não tenham mais essas dúvidas, não, né? Mas, quando eu entrei aqui no Instituto Informático, eu tinha essas dúvidas. O que é mesmo o computador, né? O que é o programa? Qual é a diferença de software e hardware? Como é que eu faço e onde eu executo o programa? Vocês sabem responder todas essas perguntas aí? Tranquilo? Posso passar pra frente? Você botar na prova e vocês vão saber? É, vou explicar, né? O que é o computador? Quem responde é essa? É uma máquina que... É uma máquina... É uma máquina... É uma máquina que trabalha os comandos que a pessoa coloca nele, e no caso, que esses comandos sejam de jogos, ou seja, de internet, mas aí é que embate com a CPU. É uma máquina que trabalha os comandos que eu coloco nele, podem ser jogos, aplicações, sei lá, né? Com base na CPU, né? Qual é a diferença de software e hardware? Software é a parte lógica, hardware é a parte física. Tem outra maneira de explicar isso também, qual é? Não, 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 olha lá atrás, ó. Isso, hardware é o que você chuta, software é o que você xinga, exatamente. Porque o software não tem como chutar, o hardware tem, certo? Então, o hardware é como você falou, é uma máquina. Tem lá, a CPU, tem outras coisas, tem lá, a memória, tem as placas de vídeo, de entrada e saída, controlador, leitor de cartão, e por aí vai, né? Software é um programa, uma aplicação que eu vou escrever, que vai executar aquela máquina que pode controlar esse hardware diretamente, ou indiretamente, que pode ter níveis diferentes de software, né? Então, por exemplo, todo mundo entende aqui o que é um sistema operacional? Sim ou não? Ninguém tem a obrigação de entender isso. Vou repetir, certo? Vocês precisam me dizer, não, Sérgio, ou não tenho certeza. O que é? Dá um exemplo de um sistema operacional. Windows. Windows, né? Então, o Windows está aqui, controlando esse computador que eu estou usando. Mas eu estou usando outros softwares aqui, que, por exemplo, o PowerPoint é um software que está executando em cima do Windows. Então, o PowerPoint não está controlando diretamente, por exemplo, a placa de vídeo. Ele está dizendo para o Windows, ó, preciso de acesso à placa de vídeo. Vírgula. Pode até ser que ele esteja. Pode até ser que, por uma questão de desempenho, como o PowerPoint é feito também pela Microsoft, existe uma maneira dele controlar diretamente, dando um bypass, ou seja, no Windows. Dizendo, ó, Windows, deixa que eu controlo agora. Não sei. Mas, estou só falando, digamos assim, mas abstrata. Então, eu tenho um nível diferente de software. Então, eu tenho aqui a máquina, vamos dizer, aqui embaixo. Eu posso ter uma camada aqui, que é o sistema operacional. E eu posso ter várias aplicações aqui em cima, que estão executando sobre o sistema operacional. O Windows, o Firefox, para você navegar na internet. Então, você solicita para um programa, que solicita para outro, que solicita para outro, que é esse sim, vai lá e mexe no hardware. Então, eventualmente, o Windows, ele também não controla diretamente o hardware. Tem o que a gente chama de drivers, né, do hardware. Eu ouvi falar disso, não. Porque aqui não já atualizou um driver em casa. Então, tem um programinha que, de fato, está lá dentro do hardware para executar. É o que o Windows Fores comunicar com esse cara, dizer, vai lá, escreve, faz informação e tal, ponto da tela. Ou manda esse pacote aqui pela internet. E assim vai. Certo? Rapaz, isso é uma boa pergunta. Não sei, eu nunca fiz isso, cara. Certo? Eu acho que eu já fiz, vamos ver. Mas, talvez não. Talvez não seja que você saiba. Mas, esse é um detalhe. Diga aí, computador. Qual é a placa-mãe? Vê da chia, não sei. Então, depende muito. Então, o que é um programa mesmo? O que é um programa? O que você explica o que é um programa? Vai? Aí, são exemplos de programas, né? Ativismo, jogo. Mas, o que é um programa? Por que ele é um programa? Você falou, é uma unidade cheia de comandos. Você falou? Todo software, ele é um programa também. Mas, se eu quiser dar uma definição que é geral, assim. É a parte executável do computador. Talvez. Olha lá, é. Então, é mais um pouco que você começou a falar e o que... Tayonara. Tayonara, que eu também falo agora. Instruções, comandos. Você falou comandos, não foi? Então, ele tem um conjunto lá de comandos que vão ser executados. Isso aí é executável, claro. Que vão ser executados no computador. Como que eu escrevo esses comandos? Como que eles vão ser executados, né? É o que a gente vai discutir agora. Que é a segunda parte aqui da pergunta, certo? Então, o fato é que tem o que é hardware. E tem um software aqui em cima que está diretamente controlando. Ou sendo executado por esse hardware. Para simplificar. Para ficar um pouco mais abstrato, certo? Mas, para a gente entender melhor. Como é que um programa, então, vai dizer para o computador. Fazer o que eu quero que ele faça. Vamos tentar usar uma analogia aqui. Então, por exemplo. Como é que a gente faz atividade do dia a dia com, por exemplo, um bolo? Como é que eu vou dizer para você fazer um bolo? Que tal? Você vai ter que executar uma série de passos, né? Como é? Hã? Não. O que é que eu preciso para fazer um bolo? Seja mais simples mesmo, na definição. Ali, eu preciso de uma receita. Alguém disse ali. Exatamente. Se eu tivesse só os ingredientes, provavelmente, A não ser que eu seja a pessoa que faça um bolo todo dia, eu tenho alguma experiência, eu tenho alguém me dizendo como fazer. Só os ingredientes não resolvem. O fundamental é a receita, né? O que eu preciso é a receita, certo? Claro. E a receita vai mencionar os ingredientes também. E aí? Então tem aí uma receita que você pode seguir, né? Para fazer um bolo. O que faz essa receita aí? Então, vamos lá. Tem uma sequência de passos. É uma sequência lógica. O que eu falei? Muito bem. Mas você conseguiria executar todos esses passos aí? Então, ela é uma sequência de passos executáveis, que eu consigo executar. Que eu consigo entender o que eu tenho que fazer, ir lá e fazer. Certo? Obviamente, todo mundo está enxergando aí que, logicamente, não faz sentido eu botar gasolina num bolo. A não ser que eu tenha alguma terceira intenção do que eu vou fazer com esse bolo. Mas o que a gente entende do que é um bolo não deveria nunca levar gasolina, certo? Mas eu consigo executar esse passo, que não significa que ele está certo. É isso que a gente está dizendo aqui. Não é porque eu consigo fazer que eu deveria, né? Então, tem um erro nesse programa. O programa, ele está escrito, a gente diz assim, ele está bem escrito, ou seja, eu, o computador, consigo entender esse programa. Mas ele não está correto. Ele não faz o que eu queria que ele fizesse de verdade. Então, quando eu escrever o programa de modo que alguém entenda, a outra coisa é, será que eu estou mandando fazer o que eu deveria mandar? Não é o caso aqui desse passo, certo? Ok? Mas, bom, a gente não está falando de computador, na verdade, aqui. A gente está falando de vocês. Eu perguntei, vocês conseguem executar esses passos? Sim. Mas um computador, se eu escrever isso daqui, do jeito que está aqui, conseguiria executar esses passos? Ele vai entender esse português aí? Ah, não. E se fosse inglês? Ou espanhol, outra língua qualquer? Ele conseguiria entender? Como é que eu vou dizer para o computador fazer isso? Quem sabe é isso? Hã? Pois é. Eu tenho que ter uma linguagem específica para eu não comunicar com o computador. Português é a linguagem para eu e você se comunicar. Não para eu me comunicar com o computador. Então, tem que ter uma linguagem de programação, ou seja, uma linguagem específica para escrever programas de computador. Que possa ser entendida pelo computador. Então, tem lá uma sequência, por exemplo, de zeros e uns aqui, dependendo da ordem que eu colocar, que pode representar um comando, sim, ou um conjunto de comandos que o computador vai executar. O problema é que a gente não é capaz de escrever um cadizé nenhum. Pode ser que tenha uma pessoa no universo que seja. Aí eu não sou, por exemplo. Imagina que a maioria de nós não sejamos capazes de escrever, então, um programa para o computador na língua do computador. Mas será que não tem um meio termo? Então, vamos pegar uma linguagem que a gente entende e que eu consiga traduzir mais facilmente para a linguagem do computador. Não pode ser também qualquer linguagem. Não pode ser um português. Por exemplo, quantos verbos tem em português que representam quase a mesma coisa? São sinônimos. Uma infinidade. Quantos substantivos, adjetivos e assim por diante? Então, jamais faria sentido. Ou pior, várias palavras em português têm mais de um significado. Esse é o pior, na verdade. Então, se eu pegar uma frase em português, como é que eu conseguiria traduzir ela sempre com o mesmo programa? Então, a dificuldade é muito grande. O que a gente faz é pegar uma linguagem normalmente não é português, porque a linguagem ainda tem que ser mais universal, então vai ser em inglês. Usar palavras ou verbos do inglês para representar comandos no computador. E eu uso um conjunto restrito de palavras, então eu não tenho duas palavras para falar nenhuma coisa. E uma palavra tem só um significado sempre. E assim eu consigo escrever um programa que eu consigo traduzir, que é esse passo aqui, para a linguagem do computador. Então, supondo que é em português essa minha linguagem por enquanto, só para a gente entender os conceitos inicialmente, e que imprima a raiz quadrada de 4 é um programa bem escrito, que eu consigo traduzir então para essa sequência de uns e zeros, que o computador consegue fazer, consegue imprimir 16 para mim no final, certo? É o que eu quero fazer com esse programa que eu escrevi aqui, concorda? Então, a dúvida é, mas a linguagem é essa mesmo ou não? Então, quanto a linguagem de programação vocês acham que existem? Dez? Vinte? Trinta? Então, tem um mundo, certo? Aí tem algumas só, eu andei procurando uma capa, que são capas de livros. Tem linguagem de programação que você nem imagina, o que nunca foi usado, o cara inventa, né? Então, a linguagem de programação é isso. Eu posso vir e definir a minha própria linguagem de programação. Eu defino os meus comandos, de cada um significado, como eu traduzo um comando como esse para a linguagem do computador. De novo, estou sendo bem abstrato ainda no que eu estou falando, estou dando a ideia para vocês do que é definir a linguagem de programação. Então, como é que eu vou dar aula para o computador? Então, eu quero, por exemplo, que ele me responda qual é o dobro de um número. Eu quero que ele faça esse cálculo para mim. Eu dou o número para ele, ele me responde qual é o dobro do número, certo? Então, a gente não vai falar em português, a gente já sabe disso, não adianta escrever em português para ele. Nem a gente quer escrever zeros e uns, não faz sentido para a gente. Então, escrever em português é muito complexo para eu conseguir traduzir para o computador. Escrever zero e um é muito complexo para a gente escrever. A gente vai pregar o meu termo aí que é um conjunto de comandos que vai levar, então, para a execução do computador. Esse slide aí está mostrando para a gente três passos, vamos dizer assim, ou três ordens, certo? Que eu quero dar para o computador. Então, a ordem 1 ou o passo 1 é leia número de entrada. Isso aqui é uma palavra só, vocês estão vendo, né? Não tem nenhum espaço aqui, né? Leia, é um verbo, número de entrada. Depois, 2, compute, outro verbo, resposta, como, número de entrada vezes 2. 3, imprima, resposta. Vocês entendem o que eu estou falando aí ou não? Qual é a ordem que eu estou querendo dar? O que é? Dobrar que número? Hã? Qualquer um? Qualquer número de entrada? Então, vamos lá, o que é que esse passo 1 está tentando fazer? Opa, é, leia o número, ou seja, alguém vai ter que informar esse número. é isso? Como falaram ali. Então, o programa vai ficar esperando alguém digitar no teclado número, por exemplo, dar um enter. Essa é uma possível interpretação para esse passo 1 aí. Para saber exatamente o que ele faz, tem que entender que linguagem é essa, olhar o manual dela e aprender. Mas vamos tentar inventar aqui agora, certo? Então, a possível interpretação desse passo 1 é digita o número no teclado e dê enter. O computador vai ler esse número, o programa aliás, vai ler esse número, o que mais? Ele vai dobrar, ele vai pegar esse número de entrada, dobrar e armazenar em resposta o resultado do dobro desse número e depois vai imprimir a resposta imprimir onde? Na tela, por exemplo. É uma possível interpretação disso. Então, a primeira coisa, vocês acham que isso aqui é um programa? Parece um programa, essas três linhas aí? Porque está mandando eu fazer essa coisa de passe e tal, mas não é suficiente não a gente olhar para isso e dizer que é um programa. As ordens ainda são muito abstratas. Por exemplo, leia de onde? Imprima aonde? Então, para dizer que isso é um programa, eu tinha que, no mínimo, abrir e olhar o manual da linguagem de programação, que esse programa está escrito, por exemplo. Aí você diz, ah sim, agora é um programa. Então, será que essa é a ordem que eu coloco? Primeiro o verbo, depois a palavra, ou ao contrário? Número de entrada, depois leia. Então, a linguagem de programação vai indicar isso aí também para a gente. A gente vai falar mais sobre isso já já. Então, uma possível interpretação desse programa é ler no teclado um valor numérico, armazenar esse valor em uma posição de memória chamada número de entrada. Ou seja, toda vez que eu quiser saber qual foi o número lido, eu vou nessa função de memória, número de entrada, que lá vai estar armazenado o número que foi lido. Certo? Eu guardo lá. Depois, eu calculo o produto do número armazenado nesse espaço de memória número de entrada por dois e armazeno o resultado disso num outro espaço de memória chamado resposta. Toda vez que eu quiser ler qual é o dobro do valor de entrada, vai estar no espaço de memória resposta. Isso daí. E depois eu imprimo no monitor do computador o valor que tiver nesse outro espaço de memória chamado resposta. Então, isso é uma possível interpretação que eu posso fazer hoje sem que eu saiba exatamente como é essa linguagem de programação que eu eventualmente escrevi esse programa aqui. Certo? Pode ser que não seja isso que aconteça. Eu preciso conhecer a linguagem de programação. Eu preciso olhar para o manual dela, ver o que significa esse comando leia, esse comando compute, esse comando imprima aqui, por exemplo. Esse programa aqui pode inclusive estar mal escrito. não fazer sentido essa combinação de palavras aí. Depende da linguagem de programação. A linguagem de programação, uma das coisas que ela faz é isso. Dizer quais são as palavras que eu posso usar e de que forma eu vou usar essas palavras. É o que a gente vai discutir agora. Certo? Então, ó, aí tem uma lista de seis passos que ele está chamando de grosseiros para entender um programa, para escrever um programa. Desculpe. Então vocês aqui vão basicamente durante esse curso aqui escrever programas. Então o exercício é escrever programa. A prova é escrever um programa. A mini prova é escrever um programa. Assim vai. Toda aula vai ter um exercício final que vai ser escrever um programa, um pedaço de programa, pelo menos. Então é isso que a gente quer que vocês façam aqui. Aprendam a escrever programas, certo? Então a primeira coisa que eu não te dou um problema para você resolver escrever um programa é entender o problema, claro, né? Depois vai planejar a lógica. Como é que eu vou... Como é que eu resolveria esse programa? O que é que eu preciso fazer? Então aquele problema lá, o primeiro problema foi responder qual o dobro de um número. Considerando que é o número que vai dizer para o computador sou eu. Eu digo o número, ele me diz o dobro. Aí eu vou planejar. Hum, primeira coisa, eu tenho que... Como é que eu vou planejar a lógica? Hum, tenho que ler o número, guardar algum lugar, duplicar ele e depois mostrar esse número de volta. Essa é a lógica do meu programa. Aí eu vou e escrevo, uso a linguagem de programação, escrevo um conjunto de comandos que vão executar essa lógica que eu planejei. Claro que para esse problema é trivial essa lógica, certo? E a gente vai começar a olhar problemas cada vez um pouco mais complexos para ir melhorando a nossa lógica de programação, entendendo melhor a nossa lógica de programação. Em seguida, vai ter um passo que vai traduzir o programa que você escreveu no passo 3. para a linguagem da máquina que você quer executar esse programa. Mas eu e a gente que faz mais isso. Isso é feito automaticamente. O nome diz a compilação, a gente vai ver já já o que é. Depois você vai... Eita, desculpa. Depois você vai executar e testar o programa e vai instalar o programa lá onde ele for ser usado. Porque ele está funcionando. Se eu testar e tiver algum problema, eu volto para cá, tiro o problema, reescrevo o programa, compilo de novo o teste. E fica aí até, eventualmente, ter o meu programa funcionando como eu quero. Eu posso, então, colocar ele em uso como ele foi planejado, certo? Então, o que é essa compilação aí? Então, de novo, eu tenho o meu programa aqui, ó, vamos supor que a receita de bolo está escrita numa linguagem de programação assim. Só que essa linguagem de programação é a linguagem que o programador escreve, que a gente, nós, humanos, escrevemos. E o computador entende diretamente ele. Eu tenho que, então, transformar ela, compilar, traduzir desta linguagem para um código, aí sim, de máquina. Para zeros e uns, vamos dizer assim, de modo que a máquina vai conseguir executar. Então, não necessariamente ou provavelmente não vai ser bem zeros e uns, não, certo? Mas vai ser algo que é equivalente a zeros e uns para a gente no sentido de que a gente não entende mesmo. Então, se for zero e um, um bocado de letra maluca, qual a diferença? Eu não entendo e eu não vou escrever isso. Isso vai ser gerado automaticamente. É equivalente a você pegar um programazinho qualquer desse, um arquivo .exe qualquer desse e abrir ele no Notepad e olhar o que tem dentro dele. Pronto, é isso que vai ser gerado. Certo? Pode ser que o Notepad mostre coisas estranhas lá, que não é exatamente o que foi gerado, não. Mas, de modo grosseiro, é isso que eu quero gerar. Aquele arquivo .exe que é o arquivo que está pronto para ser executado lá no Windows, por exemplo. Então, na verdade, não é nem código de máquina, não, que a gente gera. A gente gera um código que o Windows vai executar para mim. Então, veja que, no caso de um programa desse, já é o que eu digo que eu estou falando. Então, veja que eu não estou executando um código diretamente no computador. Lembra que eu falei daquelas camadas? Então, eu estou executando um novo sistema operacional. Que, para todos os efeitos, para mim, eu olho como computador, não tem nenhum problema. Eu vou mandar a execução, ela vai ser executada. Ponto. É o que me importa agora. Tranquilo? Me interrompam. se eu falar muito rápido, se vocês não entenderam alguma coisa. Certo? Muito bem. Mas, bem, a gente não tem um programa ainda, porque a gente precisa dessa língua mais precisa aí, do que o português, e menos complicado do que os zeros e uns, aquelas palavras que eu não entendo, que é o que o SEO, que é a máquina, vai entender, vamos dizer assim. Então, eu preciso dar sintaxe, ou seja, quais são as palavras, os comandos, e como eu tenho que colocar os comandos para que eles funcionem, possam ser executados. E a semântica, ou seja, o que é que cada palavra deles, o que é que cada comando desse, significa, leia, é o que? Ler do teclado, ler do pendrive, ler da internet, ler do piscado dos olhos do cara, que tem uma webcam lá, apontando, porque não, se o cara for um paraplégio, pode ser. Certo? Então, eu tenho que deixar claro o que é que o leia funciona, imprima, mesma coisa. Então, a linguagem de programação, ela composta sempre da lista de palavras e do significado de cada palavra dessa, certo? Então, por exemplo, a gente pode dizer que esses símbolos aí são um exemplo de programa. Certo? Que programa? Um programa que diz para você como é que você faz um origami, como é que você sai de uma folha de papel, chega aqui em um pássaro, por exemplo. Só que só faz sentido se você entender o que significam esses comandos aqui. Tem uma sequência de passos, certo? você vai fazendo até chegar aqui num pássaro embaixo. Mas se eu não sei o que é essa palavra, o que ela significa, não adianta nada, mesmo que nada, mesmo que grego. Para mim, é isso aí, certo? Eu não entendo essa linguagem ali, tá? Então, claro, se ela não está definida aí, então para a gente ela é imprecisa. Então, dificilmente alguém só olha, alguém que não é treinado em origem, é claro, só olhando para isso aqui vai conseguir chegar nesse pássaro aqui embaixo. Então, isso aqui é impossível, mas é bem mais difícil, claro, né? Agora, se eu sou o cara treinado nessa linguagem e já conheço ela, ela não é imprecisa para mim. Eu entendo claramente que cada pássaro se faz e eu consigo chegar no ânsito ali embaixo, né? Então, quando você está definindo uma linguagem de programação, e é isso que a gente está discutindo aqui, então eu tenho que dar a sintaxe e a semântica, mas eu tenho que ter uma certa adequação do nível de detalhe que eu vou exigir para que eu consiga executar um programa. Então, imagine que para cada, se eu dissesse assim para o computador, se prepare para ler, agora vamos ler, lê mesmo agora, terminou de ler, ao invés de usar quatro comandos desses, eu diria só um comando leia. Então, por que eu vou ter ensinado, então tem que ter um certo bom senso, vamos dizer assim, de eu criar comandos que fazem coisas mais complexas, ou mais, comandos mais atômicos ou não, então tem que ter um pouco de adequação, vamos dizer assim, para o nível de detalhe que eu vou precisar para comunicar a informação. Então, para o ser humano olhar esse nível de detalhes aqui já é um pouco complicado, é um pouco difícil, né? é fácil se o cara treinar no origami, tá? Para o computador, aí já não é nem tão complicado não, porque o computador consegue ler, ele não se cansa, vamos dizer assim, ele pode usar uma lista gigantesca para executar. Quem vai se cansar é quem precisa escrever aquela lista. Daí esse problema da adequação, do nível de detalhe que eu preciso para escrever um programa. A gente vai ver exemplos disso já já, tá? Então, vamos partir agora para um exemplo mais prático, mais próximo de programa mesmo. Então, a linguagem de programação tem um conjunto de regras, de palavras, ou seja, sintaxes, que estabelece como é que essas palavras e esses símbolos, então não são só palavras, são palavras e símbolos, vão ser agrupados de maneira a formar uma instrução, um comando válido. Como é que eu vou mandar ler a informação do teclado, né? Por exemplo. Então, a semântica de cada instrução dessa, de cada símbolo, de cada palavra dessa, vai dizer qual é o significado daquele cara ali, como é? Então, por exemplo, a sintaxe é, existe um símbolo cruz aqui, para não falar mais, né? O que é que o símbolo cruz, ou mais, significa? É uma operação aritmética de soma, se ele tiver sendo utilizado com dois valores numéricos. Então, 1 mais 1 é uma soma aritmética. Mas será que x mais y também é? Então, a sintaxe e a semântica da linguagem que vão ser isso. Então, vamos considerar que sim, que é a soma aritmética, certo? E por aí vai. Então, do mesmo jeito, eu vou ter aqui a sintaxe, lá para o origami, ou seja, quais são os elementos, quais são os símbolos, as palavras que descrevem o que você tem que fazer, e o que significa cada palavra dessa, que é a semântica, está aqui, nesse lado aqui, certo? Então, para cada símbolo desse, eu tenho a semântica dele. Agora, mesmo que eu não seja treinado, tenho, aumentaram as minhas chances de conseguir fazer o passe, vamos dizer assim, porque eu sei que cada símbolo desse ali, representa, o que ele manda eu fazer. Tranquilo até aqui? Então, é algo do tipo que a gente quer fazer com a linguagem de programação, né? Então, tem aí, um algoritmo, opa, tem uma novidade aqui, uma palavra nova. Aqui tem um algoritmo dizendo como é que eu faço a cabeça do passe. O que é um algoritmo? Uma sequência de passos que descreve precisamente, isso é fundamental, o que é que eu tenho que fazer para sair daqui e chegar aqui, né? Então, não pode ter aqui uma coisa que me deixe em dúvida. Vou para um lado ou vou para o outro? Tem que ser preciso, eu tenho que saber o que fazer. Tem mais detalhes sobre o que é um algoritmo, né? Então, vamos lá. Sobre sintaxe semântica, um programa, ele é sintaticamente, um programa que é sintaticamente correto, não necessariamente ele é logicamente ou semânticamente correto. Então, o fato é que eu consegui escrever uma instrução que pode ser executada, ele é sintaticamente correto. Agora, será que aquela execução vai fazer o que eu quero? Eu quero saber se tem lógica ou não. É a mesma história de botar a gasolina na receita do bolo. Eu consigo botar a gasolina, mas dificilmente era isso que eu queria fazer. Deve ter algum erro aí nesse programa. Certo? Essa é a ideia. Vamos lá. A gente está falando muito de abstratamente e tal, eu quero escrever o do lado do programa, né? Então, eu preciso primeiro escolher uma linguagem de programação e entender a sintaxe dela para poder programar e escrever os comandos e a semântica de cada comando. É óbvio, para saber que comandos eu vou usar, em que ordem, em que lógica. Antes de começar a mexer com Java, a gente já vai fazer isso amanhã, mas antes de amanhã, ou seja, hoje, a gente vai começar com a linguagem meio imaginária para a gente focar mais nos conceitos de programação do que em comandos específicos de uma linguagem, certo? E essa linguagem imaginária é em português, por exemplo. Java não, você vai ver que os comandos são em inglês, então a gente vai chamar isso aqui de pseudo-alborítimo, ele é um, quase um algoritmo seria a descrição de um programa real, aqui é um de mentirinha, a gente vai usar uma linguagem de mentirinha, não é uma linguagem de verdade, não. Então a ideia é que a gente vai usar uma descrição do que vai ser executado no programa, a gente vai definir essa descrição, mas em português, para simplificar, é quase um programa, não é bem um programa não, é quase um programa. Vai simplificar um pouco para a gente agora, é a gente criar, é a gente escrever esses programas, porque a gente está preocupado, como eu falei, no entendimento dos conceitos, não em aprender a usar a linguagem, ainda, a gente vai chegar lá também. Então de novo, voltando para aquele exemplo, como é que eu escreveria um programa para fazer esses três passos aí, ler o valor do teclado, calcular o dobro, imprimir na tela o resultado. Aí aqui tem uma sugestão, usando um pseudo-algoritmo, ou seja, um programinha de mentira, uma linguagem de mentira, de como fazer isso, mas está já com a cara mais de programa de computador mesmo, de comandos de uma linguagem. Então ao invés de ter preposições no meio da conversa, não, é uma coisa mais objetiva. Leia X, compute Y como X asterisco 2, imprima Y. Então está usando menos palavras do que estava antes, certo? É mais objetivo, mais direto ao ponto. Atenção, toda vez que a gente mostrar um pedaço de programa em qualquer linguagem aqui nessa disciplina, a gente normalmente vai fazer isso usando um fonte diferente do fonte normal. Esse fonte é diferente desse. E isso vai estar normalmente quando é um pedaço de programa dentro de uma caixa assim com fundo azul. Para deixar claro que é um pedaço de programa que eu estou olhando. Isso não apareceu antes. O que a gente estava vendo antes eram pedaços de texto em português. Então isso aqui é programa, ou seja, de uma linguagem de programação. Então leia é um comando. Compute é um comando. Imprime é um comando de uma linguagem de programação, certo? Então aqui em cima eu tenho o meu programa e aqui embaixo eu estou descrevendo o que significa cada comando desse aí. Então leia é um comando que lê o valor do teclado. Pronto, já sei que é do teclado que eu vou ler. E guarda em X a resposta. Então X é aquele espaço de memória que eu vou guardar o que quer que eu digito no teclado e dê um enter depois. Compute é um comando que faz um cálculo. Que cálculo? Ele vai então multiplicar X por 2 e guardar em Y a resposta, certo? É a semântica dessa linha 2 aqui. Imprima, ele vai imprimir o que quer que esteja nesse espaço de memória Y ele vai imprimir na tela do computador. Certo? Perguntas? Tranquilo? Então esses X esse Y aí na verdade são o que a gente chama variáveis. Até quase falei quase não. Eu falei variáveis em algum momento aí mais pra trás mas troquei por espaço de memória. Então a variável é uma entidade que armazena um valor que normalmente vai ter um tipo específico. Então eu posso ter uma variável que armazena valores numéricos uma variável que armazena valores textuais e assim por diante. Então existe a linguagem de programação que não tem isso não. Não define esses tipos não. Para as variáveis. Mas pra gente vai ter sim, certo? Então quando a gente fala de variáveis normalmente a gente fala de tipos de dados que representam um grupo de valores daquele tipo. Então ó numérico qualquer número se a gente pensar em números inteiros então número negativo positivo, certo? sempre eu vou ter um limite então a máquina ela é finita eu não consigo representar valores infinitos não sempre eu tenho um limite físico que vai variar de linguagem pra linguagem de máquina pra máquina certo? Mas o importante é perceber que ele é suficientemente grande do que a gente quer fazer aqui mas ponha na cabeça que existe um limite. Eu vou ter também um tipo de dados textual que eu vou escrever textos em geral uma cadeia de caracteres se preferir uma lista de letras e símbolos que representam o texto e a gente tem mais um tipo de dados aqui que é o lógico só tem dois possíveis valores verdadeiro ou falso certo? Então pra começar a gente vai trabalhar com três tipos de dados numérico textual e lógico tranquilo que aqui? alguma dúvida? Ou seja quando eu for usar uma variável essa variável ela vai armazenar valores de um desses três tipos aqui certo? Ou a variável ela armazena um valor numérico ou a variável ela armazena um valor textual ou a variável ela armazena um valor lógico ela vai ser preparada pra isso ok? Tudo isso que eu tô falando só vale pra essa linguagem de programação que eu tô criando aqui Outras linguagens de programação podem ter 30 tipos certo? E outra linguagem de programação pode dizer não, a minha variável armazena qualquer tipo também não é específico não mas a nossa aqui não é específico então como eu tô criando a linguagem é que dica que eu quero fazer certo? Quando a gente for aprender uma linguagem vai ter que saber o que ela faz como ela faz tá? Mas isso aqui é suficiente pra gente começar agora Então, considerando que a variável x ela é numérica que a variável y é textual e que esse comando aqui de igualdade ou duas barras na horizontal em cima da outra é difícil de chamar de igualdade isso aí mas esse comando ele não tá testando a igualdade não ele é um comando que a gente chama de atribuição ele tá armazenando um valor numa variável ou seja x igual 1 é armazene x o valor 1 x igual aspas duplas sérgio aspas duplas é armazene y aliás o texto sérgio então, ó tô mostrando aqui também que na minha linguagem um valor textual sempre tá entre aspas duplas é assim que eu vou diferenciar quando eu tô falando de um valor textual quando eu tô falando do nome de uma variável por exemplo porque qual a diferença entre y e y assim assim provavelmente é um comando da minha linguagem uma variável assim é um valor textual certo? qual a diferença de um assim e de um assim mesma coisa só um segundo vamos aqui, ó qual a diferença de eu escrever um na minha linguagem assim ou um entre aspas duplas sem aspas duplas é um valor numérico com aspas duplas é um valor texto o valor do tipo texto o valor do tipo texto eu não consigo somar com o outro o valor numérico eu consigo mesma coisa aqui, ó na minha linguagem um y com aspas duplas é um texto é a letra y sem aspas duplas só pode ser duas coisas é o comando da minha linguagem e eu te adianto não existe o comando y na minha linguagem então só pode ser uma variável da minha linguagem isso aqui, ó a variável é um espaço de memória que eu vou usar pra armazenar alguma coisa é y aqui então se eu colocar aspas duplas aqui vai dar um ir na minha linguagem opa a sintaxe está errada na sua linguagem essa linguagem não permite eu escrever essa linha aí dá um erro depois eu tento traduzir dá um erro de compilação não sei o que fazer certo? então vamos lá voltando então, ó considerando que x é numérico e y é textual esses dois grupos de expressões aqui fazem sentido o que vocês acham? a primeira sim e a segunda não por quê? então se x é numérico significa que eu só posso armazenar em x valores numéricos um é numérico é? e assim é numérico? é textual então isso aqui está errado eu não posso armazenar o valor textual em uma variável numérica eu expliquei porque essa é a sintaxe da minha linguagem eu não quero que isso aconteça e Java vai ser a mesma coisa certo? então não é uma linguagem muito maluca não essa que eu estou criando ela é o mais parecido possível com Java claro para facilitar a nossa vida do mesmo jeito se y é textual eu posso sim armazenar o valor textual em y mas não posso armazenar o valor numérico se eu disse que ela é textual ela só armazena texto certo? entre aspas é textual sempre se tiver entre as quais duplas não importa o que tem lá no meio até nada até se eu escrever aspas duplas aspas duplas que seria um espaço em branco espaço vazio aliás isso é texto consiga armazenar uma variável textual certo? como assim? não se o menos um tiver entre aspas duplas é um texto não é um número eu só posso armazenar uma variável textual é isso que eu estou dizendo tranquilo? então se aqui eu botar menos um fica certo ou fica errado? só um segundo por que errado? menos um como está aqui é textual ou é numérico? calma deixa eu dizer por que é numérico? porque eu não tenho as aspas aí x é textual ou é numérico? está aqui é numérico que eu estou dizendo aqui em cima então está ok x pode sim armazenar o valor menos um qualquer valor numérico ou seja considerando essa minha linguagem como só tem três tipos de dados x aqui só não pode armazenar o que tiver entre aspas e o verdadeiro ou falso o resto ele armazena porque o resto só é números agora certo? números inteiros se eu escrever aqui um texto sem aspas abc como eu falei nessa linguagem esse abc só pode ser duas coisas se ele está sem aspas ou um comando da linguagem e não é um comando da linguagem ou uma variável então abc nesse caso aqui só faz sentido se for uma variável que eu tenho no meu programa também e aí esse comando só vai estar certo se essa variável for de que tipo? numérico porque x só pode armazenar a bola numérica mas impede que ele armazene o que está em outra variável também tranquilo desde que seja do mesmo tipo desde que seja numérico aí eu teria que dizer assim consteza variável x numérica y textual e abc numérica aí sim agora faz sentido esse programa porque eu tenho outra variável abc tá? agora se eu colocar entre aspas duplas não opa agora eu tenho um texto abc é aquilo que ele falou antes tranquilo? pergunta gente posso ir adiante? beleza então agora que a gente conhece variáveis a gente pode conhecer comandos ou operadores que podem manipular essas variáveis e valores numéricos e valores de tipos de dados vamos dizer assim né? então diga sim esse aqui é um pedaço de programa não é um programa completo não eu não estou mostrando o que eu fiz antes com ela não mas você tem razão se a abc fosse um valor numérico como eu coloquei aqui no exemplo eu teria que definir um valor inicial pra ela faz sentido sim que eu pense assim muito bem só que eu só estou mostrando aqui dois aninhos de um programa não estou mostrando ele todo lembra o que eu falei? pedaço de programa boa saída não foi? boa saída não foi? então vamos falar um pouquinho de expressões então eu tenho expressões aritméticas que obviamente só vão operar com valores numéricos certo? eu vou operar um valor textual não vai ser expressão aritmética nunca é claro então eu tenho aqui a soma subtração produto e a divisão certo? e eu tenho aqui operadores lógicos que eu vou usar pra criar expressões lógicas maior que menor que menor igual maior igual a igualdade e a negação ou a desigualdade negação não e a não igualdade vamos dizer assim certo? então exclamação é um operador de negação então aqui igual igual é igualdade exclamação igual é não igual ou diferente também vulgo diferente certo? então se eu escrever assim um recebe um o que é isso? oh entreguei o ouro um igual um não é igualdade não é atribuição isso não faz sentido tem que ser sempre uma variável x recebe um se você quiser comparar dois valores numéricos é um igual igual a um nessa minha linguagem nessa minha linguagem em Java também certo? mas tem outras linguagens que usam outros comparadores tanto pra atribuição quanto pra comparação de valores comparação da igualdade e aí passou também uma variável a é igual ou igual a b eu tô olhando se o que tá dentro de a é o mesmo valor que tá dentro de b por exemplo certo? vou botar a igual a b necessário pra vamos lá a expressão aritmética ela vai operar valores inteiros e vai me retornar um resultado que é um valor inteiro soma, multiplicação, subtração e divisão operam valores inteiros retornam inteiro já esses operadores lógicos aqui vão me retornar valores lógicos verdadeiro ou falso então a igual a igual a b vai me retornar verdadeiro ou falso verdadeiro se o que tiver a a tiver em b falso caso contrário certo? sempre assim vamos ver uns exemplos aqui ó aí tem quatro exemplos de expressões né a primeira é a expressão aritmética a segunda ei tô entregando hoje né qual o tipo de cada expressão na verdade quando eu falo qual o tipo é qual é o tipo do resultado de cada expressão um mais quatro vai dar quanto? hein? cinco né e cinco é o valor de que tipo? numérico certo? isso um maior que dois é uma expressão lógica que vai me dar um resultado ou falso ou verdadeiro um é maior que dois falso ou verdadeiro falso é de que tipo? lógico certo? e esse aqui ó isso é uma expressão? é qualquer valor sozinho é uma expressão também certo? então uma expressão é um valor um literal de um tipo por exemplo ou um valor operado com outro eu uso aquele operador pra poder operar valores né gerar um resultado só então qual é o tipo dessa expressão aí traz umas dúvidas textual não tem o que discutir e essa expressão aqui ó qual é o tipo dela? qual é o resultado que vai dar? um menor ou igual a dois? falso ou verdadeiro? hã? qual é a lógica do menor ou igual? hã? vocês entendem menor ou igual maior ou igual ou a diferença de ou e i qual é? o ou é basta um dos dois ser verdadeiro o i os dois precisam ser então eu tô aqui dentro ou lá fora mas não posso estar aqui dentro e ir lá fora quer dizer a não ser que eu bote o pé dentro ou fora lá na porta talvez ali aí pode ser que seja meio verdade mas vocês entenderam a diferença do ou pro i certo? então aqui é menor ou igual menor i igual a mais certo? e aí vai então eu posso na verdade definir variáveis de diferentes tipos e aqui a gente tá vendo na verdade que o tipo numérico na verdade tem como se fosse uns subtipos aí uns tipos mais específicos então não é só numérico na verdade o que eu vou ter é um tipo inteiro que são valores inteiros e tem um tipo real também que são valores reais né então é não é e quando eu quiser definir uma variável textual eu não vou usar textual não é texto então aqui ó de novo é um pedaço de programa tá com fonte diferente tá na caixa de fundo azul é um pedaço de programa então o que vocês estão vendo aí é um programa real x igual 1,8 eu tô declarando uma variável chamada x dizendo que ela é do tipo real ou seja ela armazena valores que são números reais e tô inicializando ela já colocando o valor nela que é 1,8 certo? na linha de baixo declaro dizendo que ó a variável h é uma variável do tipo textual então texto h igual ou seja recebe inicialize ela coloque nela no começo o valor o texto 1,2,3 aí não é o número 123 não é o texto 1,2,3 certo? e assim por diante tá tudo certo aí nesse pedaço de programa? tá pessoal? 10 é o valor inteiro? então tá certo isso aqui porque assim é assim táxi 20,34 é o valor inteiro? então tá errado isso aqui y maior que 1 não é o valor lógico? qual é o valor lógico? y maior que 1 quem é y? 10 é uma variável lá em cima que eu coloquei 10 nela 10 é maior que 1 então é verdadeiro o luzinho vai ter mas tá o que essa linha? e esse texto aqui 10 igual ou igual a 2 10 igual ou igual a 2 faz o que? é um valor lógico falso não é não? porque 10 não é igual a 2 só que eu não consigo armazenar um valor lógico com uma variável texto certo? então tá errado essa linha também então quando eu pegar pro meu compilador pro meu programa que vai traduzir a minha linguagem pra Windows por exemplo ele não vai conseguir executar ou traduzir nem traduzir essas linhas estão marcadas em vermelho mas é o amigo a sintaxe da linguagem não permite eu colocar uma variável real colocar um valor real numa variável que é inteira do mesmo jeito não permite eu colocar um valor lógico numa variável textual não tem como eu traduzir é sempre um comando não existe na minha linguagem isso então já vai dar um erro no começo na hora que eu tentar traduzir não vou nem conseguir gerar o programa executável certo? normalmente é o que acontece na maioria das linguagens mas nem todas elas fariam isso algumas linguagens traduziriam meio que na porrada vamos dizer assim tentaria dar a tradução forçando a barra mas na hora de executar ia dar um erro na hora de executar certo? essa linguagem que a gente tá criando aqui e a linguagem Java que a gente vai trabalhar de amanhã em diante elas fazem isso elas já na hora de tentar traduzir já na hora de compilar do meu programa pra linguagem de máquina ela já identifica se tem algum problema de sintaxe ou não aqui claramente é problema de sintaxe sintaxe e semântica também né? muito bem alguma pergunta aqui? então a gente vai falar rapidinho aqui de três estruturas de controle que com elas vocês vão poder programar fazer quase que praticamente qualquer programa daqui em diante então são três informações a mais que eu quero dar hoje pra vocês que é sequência seleção e repetição então a sequência a gente já sabe na verdade a gente já fez isso aqui é uma sequência de comandos um depois do outro que vai executar na ordem que eu tô escrevendo aquela sequência certo? ou seja passo simples de uma receita de bolo isso é a sequência de comandos que eu vou executar já a seleção é a ideia que eu vou definir dois possíveis caminhos que eu posso seguir eu vou selecionar que caminho eu vou seguir dependendo de alguma condição então por exemplo se o bolo for diet coloque adoçante se não for coloque açúcar eu tenho aí uma escolha a ser feita no meio do caminho e a repetição eu vou usar quando eu quiser repetir eu vou executar um conjunto de comandos várias vezes repetidas vezes enquanto uma condição ela for verdadeira sei lá por exemplo acrescente água enquanto não dissolver a farinha tem uma condição aí que é a farinha está dissolvida enquanto ela não for verdadeira eu vou acrescentar água eu vou repetir esse comando de acrescentar água tudo bem que eu podia dizer quanto de água jogar um balde de água toda vez não vai dar muito certo a receita não mas é só para dar um exemplo para a gente vamos ver agora num programa mesmo isso daí então aí tem um exemplo de sequência que é um pedaço de programa tem quatro linhas certo? todo mundo entende o que essas quatro linhas fazem sim ou não? o que a primeira linha está fazendo aqui? estou declarando duas variáveis não é isso? então vocês perceberam que como a gente viu antes primeiro eu preparo a variável declaro de qual é o tipo dela qual é o nome e qual é o tipo dela para depois usar a gente viu na verdade aqui atrás um pouco que a gente já declara já pode montar um valor mas aqui é outro estilo para você ver que eu também posso fazer isso no meu programa só declarar as variáveis estou declarando aqui quantas variáveis? duas x e y e as duas são variáveis do tipo inteiro elas só podem armazenar valores numéricos inteiros real não não é qualquer valor numérico é inteiro na linha dois o que a gente está fazendo? hã? lendo do teclado o valor inteiro e armazenando em x Sérgio você não digita o valor inteiro? então já que eu sou o programador da linguagem eu sei o que acontece dá um erro o programa vai parar isso não a tela azul da vida por exemplo certo? então a gente esse programa aí está supondo que você é um bom rapaz você não vai fazer nenhuma besteira você vai digitar bonitinho lá o número um e dá um enter o dez ou menos um menos vinte e dá um enter certo? ele pega esse valor que você digitou e armazena na variável x tranquilo? tranquilo gente? linha 3 passo 3 o que a gente está fazendo aí? calculando o dobro de x e armazenando a resposta em y na variável y nessa aqui que eu declarei ali em cima certo? o dobro de um valor inteiro é inteiro né? então eu posso armazenar na variável y sem nenhum problema certo? porque ela é inteira também tranquilo? e no final o que a gente está fazendo aqui? eu estou imprimindo o que quer que tenha na variável y aliás o que quer que tenha não o valor inteiro só pode ter valores inteiros que está lá na variável y estou imprimindo onde? na tela do computador porque essa foi a definição que eu dei para esse comando imprima certo? agora sim é um programa de verdade isso aqui e aí é um exemplo de sequência de quatro passos que eu vou seguir mas vamos ver um programa mais interessante que usa uma seleção então aqui ó de novo eu tenho um sete linhas certo? é isso? é sete linhas nas duas primeiras está tranquilo a gente já viu isso declara duas variáveis x e y ambas inteiras lê no teclado o valor inteiro e armazena em x é o que esse cara aqui faz em seguida aí começou a novidade então aqui tem um comando de seleção ou um comando condicional se preferir que diz o seguinte se o que isso aqui faz mesmo? checa se o valor de x é mais ou menos que é zero ou seja se é positivo então ele diz assim se x for positivo então aí você vai executar essa linha se não for o caso contrário é essa que você vai fazer então aqui eu tenho dois possíveis comandos que eu vou executar mas eu só vou executar um deles dependendo dessa condição aqui que eu coloquei no meu comando de seleção ou no meu comando condicional condicional porque tem uma condição a partir da qual eu vou decidir o caminho que eu vou seguir ou o conjunto de comandos que eu vou executar então se essa condição for verdadeira é esse conjunto de comandos que eu executo se não é esse aqui então na verdade vocês perceberam que esse cara aqui ele caminhou alguns espaços pra dentro do sino não foi? estão vendo isso aí? então nessa minha linguagem de programação aqui se eu quisesse executar 20 comandos caso o x fosse positivo eu colocaria esses 20 comandos aqui embaixo sempre sei lá vamos dizer que são 4 espaços que eu dei sempre 4 espaços a gente chama de identado eu vou identar o meu código então tudo que eu colocar aqui dentro 4 espaços depois da minha margem eu vou executar se x for inteiro se não eu executo tudo que tiver aqui eu posso ter outras linhas aqui dentro 4 espaços da minha margem então são comandos que estão dentro do comando condicional vamos dizer assim do comando de seleção certo? tá claro isso aí? é então o comando desculpa o comando se ele diz o seguinte teste essa condição se for verdadeiro execute tudo que tiver aqui dentro todos os comandos que tiver aqui dentro eu posso ter n desde que eles estejam sempre nessa linha aqui começando nessa margem aqui é assim que eu estou definindo como é que alguma coisa está dentro da outra aqui na minha linguagem em Java é um pouco diferente tem um delimitador começa aqui e termina aqui a gente vai ver isso depois certo? tranquilo? então se eu quisesse calcular o dobro de x e depois diminuir 1 o que é que eu faria? se o número fosse positivo aliás antes disso o que é que esse programa faz mesmo? ele lê o número inteiro do teclado se esse número for maior que 0 ou seja, se for positivo ele soma 2 ao número se não for ele calcula o dobro dele não é isso? e aí imprima o resultado no final é ou não é? se eu dissesse assim além de somar 2 eu quero depois multiplicar também por 2 como é que eu faria? aqui né? y igual a y vezes 2 é isso? ah, tem que ser aqui embaixo y igual a y vezes 2 foi isso que eu falei que tem que fazer colocar lá embaixo pra dizer que tá dentro do si então se isso for verdadeiro pra dizer que tá essas duas linhas se for falso vai acontecer essa daqui se eu quisesse fazer mais alguma coisa eu coloco aqui embaixo y recebe 8 sei lá poderia, mas eu tô mostrando outro exemplo aqui, né? poderia botar assim, né? vezes 2 aqui, né? poderia sim porque esse aqui é um valor inteiro que depois eu multiplico por 2 tranquilo, gente? como? não fez o que eu falei? dá no meio então a gente pode fazer um programa sempre de mais de uma forma isso é o que, por exemplo deveria ser usado pra vocês pra desencorajar fortemente ou copiar a resposta do outro, certo? é muito fácil ver quando você copiou a resposta do outro porque sempre vai ter um jeito diferente de fazer e a gente vai tomar normalmente decisões diferentes que eu não vou dizer exatamente quais não pra vocês não se ligarem agora nisso tranquilo? perguntas, gente? ok até aqui, então? então é sequência um conjunto de comandos aqui, seleção então aqui eu tenho uma sequência esse aqui é o primeiro esse aqui é o segundo esse aqui é o terceiro comando esse aqui é o quarto comando só que o terceiro comando é um comando de seleção que vai executar isso ou isso baseado nessa condição aqui certo? tranquilo? vamos pra frente e aí a terceira coisa que eu quero mostrar hoje a última coisa que eu quero mostrar hoje é esse comando de repetição que é um comando que vai executar um grupo de comandos aqui enquanto essa condição é verdadeira então, ó declaro a variável x inteira leio o valor inteiro do teclado igual a x e diz enquanto x somou ao que é zero imprima x e diminua 1 de x não é isso? ou seja, calcule quanto é x menos 1 e guarde a resposta em x ou seja, diminua 1 de x decremente x em 1 então, o que é que vai ser impresso se eu digitar 5? quanto? não, não ele vai fazer ele vai imprimir ele vai fazer o seguinte 5 é maior que 0 5 é maior que 0 é imprima 5 e guarde em x quanto? 4 só que o comando em quanto diz o seguinte volte pra cá agora e teste de novo agora o x virou 4 4 é maior que 0 imprima 4 coloque 3 em x e teste de novo 3 é maior que 0 imprima 3 coloque 2 em x e 2 é menor que 0 ou seja enquanto essa condição for verdadeira eu vou repetir esses comandos e vocês vão ver que nesses comandos aqui sempre que eu usar um comando de repetição um dos efeitos de executar o conjunto de comandos que tiver aqui dentro vai ser alterar o valor dessa variável porque senão eu não vou parar nunca certo? então o conjunto de comandos que vai ser repetido sempre ele vai afetar a variável da condição aqui a não ser que você não queira parar nunca aí é com você porque se você não fizer isso não vai parar nunca certo? se eu tivesse só essa linha por exemplo de prima x o que é que ia acontecer? ele fica aí ele imprime 5, 5, 5, 5, 5, 5 até faltar luz alguém enfiar o dedo da tomada alguma coisa assim ou puxar o dedo da tomada enfiar o dedo da tomada não ia acabar nada não se eu tivesse um curto e acabasse a energia do lugar certo gente? não, não vamos lá isso aqui é um problema de computador quando executar ele no meu computador vai ficar na minha tela do computador piscando o cursor esperando digitar o número eu podia ter colocado aqui assim ó imprima digite um número aí vai sair na tela do computador digite o número e fica piscando com o sur aí você vai lá digita o número e vai entrar aí ele lê esse número e vai realizar esse cálculo aqui o que você vai ver na tela do computador é só o imprima só a tua imprima 5 4 3 2 1 não, eu sempre volto pra cá né porque eu tenho que testar o condicional executar os comandos volto pra cá teste condicional executa os comandos volto pra cá teste condicional executa os comandos volto pra cá sempre assim então esse é o fluxo de repetição tá aqui sempre como? isso aqui vinha pra aqui pra baixo? não? por quê? vamos tentar fazer? então se ao invés desse código que tá aqui se ele tivesse aqui né x recebe x menos 1 o que que vai acontecer? eu digitei 5 eu digitei 5 vai imprimir o que? 4 o que mais? 3 2 1 0 também? não tô perguntando 0 também? 0 né porque quando for 1 eu entro aqui com 1 diminuo o 1 de 1 dá 0 imprimo 0 5 se eu colocar do jeito que tá aqui o que que vai acontecer? o que que vai imprimir? se eu digitar 5 5 4 3 2 1 0 imprime mas se eu colocar esse comando aqui pra cima não imprime o 5 e imprime o 0 então isso aí faz parte da lógica de programação aí depende do problema que a gente deu pra resolver qual foi o enunciado da questão pra você resolver com esse programa aqui? certo? dependendo do enunciado que você vai decidir se esse comando vai tá antes ou depois do imprima né? então isso aqui é a lógica de programação você perceber exatamente isso aí muito bem tranquilo gente? mas a gente vai ter tempo de fazer isso mais do que isso a gente vai ter a oportunidade de treinar isso daí só depende de vocês treinar isso aí vocês precisam treinar vocês só vão aprender a programar treinando ou vão aprender vamos dizer assim da maneira o mínimo possível pra passar nessa disciplina que não deveria ser o objetivo de ninguém aqui, certo? certamente não é o meu é que vocês todo mundo sai daqui tirando 10 todas as provas, certo? pergunta gente tranquilo? então, ó certo? aí tá dizendo o que é que vai imprimir né? de 5 a 1 é... você disse pra você faça um programa que lê dois valores do teclado calcule o produto desses dois valores e imprime na tela o resultado já tá na cabeça de vocês mais ou menos o que é que é esse programa? lê dois valores calcule o produto deles dois o que é que mudaria daquele que a gente fez? a gente... qual é o programa de antes? leia um valor duplique ele e imprime o resultado aqui não é ler dois valores ah, então a ideia é que na cabeça de vocês agora vocês estão tentando imaginar como é que vocês vão resolver o problema pensar na lógica como é que vocês vão resolver então agora tem que ter duas leituras não só... não uma apenas, né? então tem que ter duas variáveis podia podia não tá assim tá assim, né? a gente viu essa linguagem aceita isso outras linguagens não necessariamente aceitariam não sei, pra quê? pra calcular o resultado é uma possibilidade você tem uma terceira variável você vai guardar o resultado por enquanto a gente não tá botando aqui nesta solução isto aqui é só uma solução lembra que eu falei do copiar um do outro? cada um aqui ia resolver de uma jeito diferente mas a lógica geral seria a mesma que é o quê? eu tenho que ler o número só um segundo vamos aqui eu tenho que ler o segundo número ok, ó pronto aqui é só a variável e a escolha aí você diz não, Sérgio eu queria botar lá no começo é, eu também acho que fica mais organizado lá no começo eu colocaria lá no começo também muito bem e agora o que eu vou fazer provavelmente? hã? o que eu vou fazer aqui? x vezes ito, assim? assim? ah, ao contrário isso aqui e aqui, né? isso aqui e aqui, né? então é, nessa linguagem aqui eu calculo o valor e boto sempre é o nome da variável e recebe o valor que ela vai receber é a sintaxe dessa linguagem aqui pode ser que outra linguagem seja o contrário disso não tem problema mas quem definiu essa linguagem diz que a sintaxe era essa que é a mesma de Java, certo? tranquilo, gente? e aí no final eu imprime a resposta Sérgio precisava dessa resposta aqui eu não já podia colocar aqui x vezes y, não? podia mas de novo é só outra forma de fazer a mesma coisa aqui em nenhum lugar eu disse em nenhum lugar aqui tá escrito assim use o mínimo de variáveis possível se eu estivesse dizendo isso ah, aí seriam outros 500 ou faça o programa com menos letras do mundo não tá? e fatalmente não vai ser esse o tipo de problema que a gente vai dar pra você resolver porque a gente não tá preocupado com um programa mais curto não a gente tá preocupado normalmente com um programa que é mais fácil hum, de eu entender de vocês entenderem de eu escrever sem entender certo? então isso é o mais importante tranquilo, gente? eu vou dando outras dicas dessas mais pra frente outro programa aqui pra vocês fazerem aí esse é um exercício esse aqui não era não mas esse é um exercício você vai ter 10 minutos pra fazer falta 20 pra acabar a aula fazer no caderno aí não é no computador não certo? então, ó a ideia é que vocês escrevam um programa que vão ler dois valores inteiros do teclado e vai imprimir na tela esses valores em ordem crescente ou seja primeiro o menor depois o maior obrigatoriamente vocês tem que fazer algo que se encaixe aqui dentro que já considerem essas três linhas iniciais que já considerem essa última linha aqui ou seja faça aí o programa pessoal, ó só pra completar aqui tem mais um eita foi mal vai ter resposta seguida depois desse slide aqui tem mais um slide de exercício pra vocês fazerem que provavelmente não vai dar tempo de fazer aqui agora mas aqui na na aula tem a solução dele no final só pra deixar claro pra vocês o seguinte vamos fazer com calma esse primeiro exercício a gente vai discutir a resposta dele depois aí tem o exercício seguinte que você faz tá então você vai lá e busca o slide se você tá ouvindo essa aula aqui no YouTube você sabe você vai ter que abrir o PDF e buscar lá o slide porque eu não vou mostrar aqui, certo? eu vou desligar agora esse negócio e eu vou desligar agora eu vou desligar agora